Galerinha, seguinte, antes de começar o vídeo, passando aqui pra avisar vocês que quinta-feira, dia 3, às 19h, nesse canal, no canal do Agrocast, lá no Facebook nosso, vai tá aqui, presente, ao vivo, o pessoal da Jundir, o pessoal lá da fábrica da Jundir. Não perca o Agrocast com o pessoal da Jundir, quinta-feira, às 19h. Marca aí na sua agenda, beleza? Segue o vídeo aí. Bom, pessoalzinho, como vocês viram aí no começo do vídeo, então, quinta-feira, nós temos horário marcado com vocês, às 19h, live aqui com a Jundir, no canal, vamos fazer um Agrocast que vocês já conhecem, que é o nosso podcast ao vivo, aqui do canal, que em breve a gente vai tá mudando pro canal oficial, que é o Jundir Agrocast, vou tá deixando aí na descrição, se inscreve lá, tá? E é o seguinte, o que a gente vai tratar nessa live com o pessoal da Jundir? Nós vamos falar de tecnologia, né? Pra quem viu no mercado aí, a Jundir anunciou recentemente um trator autônomo, tá? Um 8R autônomo, então, tem muita gente curiosa sobre isso, tá? É um trator que trabalha sozinho, é coisa de outro mundo, mas que parece que vai se tornar realidade, tá? Vamos falar de produtos, eu sei que vocês gostam muito dos produtos da Jundir, Eu também gosto, eu queria ter o prazer de poder testar, de poder trazer pra vocês, quem sabe, a partir dessa live, a gente consiga criar aí um laço com o pessoal da Jundir, a gente também consiga trazer aqui mais máquinas da Jundir aqui no canal, que eu sei que vocês gostam. Então, eu acho que vale muito a pena você acompanhar, tá? Vocês estarem aqui presentes na quinta-feira, às 19h, pra gente conversar, tá bom? Vai vir dois representantes da Jundir e gostaria que vocês estivessem presente pra trazer dúvidas, trazer perguntas e a gente falar sobre os assuntos que vocês querem que a gente aborde, tá? Até vou deixar abrir o espaço aqui nos comentários. Se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, se você tem alguma sugestão pra gente abordar na live, aí junto com a Jundir aproveitar que vai ser uma live, na minha opinião, única, né? Porque a gente nunca teve essa oportunidade. Comente aí o que vocês gostariam de ver nessa live, tá? E quero fazer um Agrocast bem interativo, que seja de grande valia pra todo mundo aí. Visto que a Jundir é líder do mercado e não é líder à toa, né? Eles fizeram por merecer. Eu acho que isso é um das pontos-chave que eu vou abordar lá no Agrocast, tá? E o que eu tô percebendo muito neles é que eles querem trazer essa questão também para a agricultura familiar. Porque às vezes nós, que somos agricultores menores, a gente tem aquele que de entrar numa marca famosa, numa marca de grande nome aí. Por, normalmente, o pessoal fala que as peças são mais caras, que os tratores são mais caros, que as tecnologias são mais caras. Então eu quero entrar nesse aspecto aí, pra ver o porquê disso, por que o pessoal fala isso, se é verdade, se não é. E pra tentar trazer a Jundir também pra nós, que somos produtores de menor escala. Falando no meu caso, tá? Eu sei que aí, vocês que estão assistindo, tem gente de tudo quanto é jeito, né? Que planta bastante, que planta pouco, que planta mais ou menos, né? Mas eu tô falando no nosso caso aqui, beleza? Então, convido a todos vocês a participar quinta-feira ao vivo aqui no canal. Vamos vir em peso, traga suas perguntas, suas dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários desse vídeo, tá? E creio que vai ser um baita de uma live, um baita de um conteúdo top, top, top aqui no canal. Que seja uma porta aberta aí pra poder trazer várias coisas e vários conteúdos da Jundir, que eu sei que vocês gostam muito, beleza? Bom, continue com o vídeo aí. O vídeo vocês vão ver a vitrificação da estrada, tá? Quem é leigo, a vitrificação é uma proteção de pintura. Protege contra risco, contra queimada de sol, é de fácil limpeza da máquina ou do carro, principalmente, né? Porque bate água, ela repele água. Além de a gente fazer a vitrificação da pintura, a gente fez proteção nos plásticos, fizemos proteção no vidro e também fizemos proteção no motor, que é bem importante, né? A gente que anda muito na estrada de terra, o motor sempre pega barro por baixo, pega poeira por cima, fica aquela... Depois de um certo tempo rodado, fica aquela sujeira, tá? E a proteção de motor, além de ele evitar grudar sujeira, se grudar, né? Se chegar a sujar muito, você bate uma água e já limpa rápido. É de fato, é ficar fácil manutenção pra gente que tá sempre andando no barro, na poeira, tá sempre aí na estrada de terra. Então, o dia que você pega pra você lavar o seu carro, até por dentro do motor, você consegue fazer o serviço com muita eficiência e rápido. Então, isso é bem... Eu gosto muito disso porque a gente não tem tempo a perder. A gente tem que chegar, lavar, deixar tudo bonitinho e partir pra outra, porque no outro dia a gente tá pisando no barro de novo, pisando na estrada de chão de novo. Beleza? Então, é isso aí. Enquanto que eu apresento vocês, vai ser uma live super legal, uma novidade muito bacana com o pessoal da John Deere. E é isso aí. Continue assistindo o vídeo que vale a pena esse conteúdo. Se você não conhece, você vai conhecer aí sobre vitrificação. Faça também no seu carro que você vai gostar bastante. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Jesus, olha É, vai passando o ano, vai passando o ano, e a gente vai trazendo uma encrenca pra você, né? Cada ano é um desafio novo. Cada ano é um desafio novo. A primeira vez que Jesus veio aqui no canal foi o T6, né? Vamos lembrar um pouco rapidinho? Vocês lembram que eu passava aquela cera grossa no T6? Aquela cera da lata do mercado, não vamos falar a marca, né? É, e deixava lá. Deixava. Ah, não era ruim. Não. Não protegia, mas ficava uma beleza, né? Pra remover depois. Nossa, é pra remover uma beleza e sem contar que o trator fica com a estética horrível, né? Depois, a gente fez manutenção todos os anos, né? Com o ventrificador e tal. Aliás, você fez a ventrificação. Aí o João queria aplicar o ventrificador sozinho. É, exatamente. E eu perguntei pra ele não faça. Ele me seguia e falou, vamos, faça, aí você vai fazer lambança, vamos falar outra coisa, né? Você vai fazer lambança. Daí eu falei, então me ajuda. Daí ele foi lá, ajudou, fez no T6. Daí a gente começou a fazer todo ano a manutenção que é de praxe. Na verdade é cada seis meses. Só como é um trator que a gente usa só na safra e tal, você fala, uma vez por ano tá ótimo. Uma vez por ano tá ótimo. Beleza. Daí o ano passado veio o P90. P90 eu falei, não, tem que fazer também. Que por sinal, o P90, não, rapaz, preciso dar um banho nele lá. Não tá difícil, já tem. Mas eu vou banhar ele, vou lavar ele. O T6 também. E o T6, pra falar nisso, daqui uns dias, tá lá também, né? Tá lá também. Fazer manutenção. E depois, né, dessa nossa aventura aí, olha o que eu arrumei pra cabeça aí. Um vermelhinho. Um vermelhinho. Vermelhinho. É mais ruim pra arriscar? Como que você fala, velho? João, ela aparece um pouco mais, né? Porque é cor escura, né? Com prata, uma cor mais clara. Se você for pegar um branco, vai encarir. Vai amarela, você vai pela caminhonete. Vai amarela. E todo o carro aparece risco, né? Sim. Então, não tem muito o que fazer. O negócio é a gente tentar proteger. Tentar proteger. Pessoal, você já sabe, a gente faz nos tratores, porque eu não vou fazer no carro, né? Só que no carro a gente vai... O Jesus fala que é um desafio novo, por quê? O Jesus tá acostumado já a fazer no carro, assim, como você fazia em carro, né? Sempre fez em carro. O trator, acho que foi o primeiro trator que você fez. Foi, foi o primeiro trator. Foi o primeiro que ele fez. Só que agora eu falei, não, Jesus, eu não quero só o vidro. Eu não quero só a pintura. Eu quero o vidro, eu quero o plástico, eu quero o motor. Daí o Jesus falou assim, nossa, assim, olha. Agora, o que que ele foi me arranjar, né? E Jesus, dá pra fazer ou não dá? Dá, dá pra fazer. Hoje, praticamente, você consegue proteger o carro todo. Certo. Proteção de pintura, proteção de vidro, de plástico, de roda, caixa de roda, motor. Hoje, já estão estudando até pra pneu. Até pra pneu. Até pra pneu. Só que assim, como é uma coisa que fica muito tempo em contato com a terra, não sei se aguenta tanta coisa. Não vai aguentar tanta coisa. Algumas pessoas aplicam. Sim. Mas a superfície, a gente consegue fazer no banco de couro, na parte interna do carro, consegue fazer quase 100%. Certo. Então, hoje, pessoal, além de ver fazer a vitrificação na pintura, vocês vão ver a gente fazer motor. Motor. Que daí não seria uma vitrificação, seria uma proteção. Ou é vitrificação também? É uma vitrificação também. Vitrificação também. É uma proteção à base de sílica de vidro, né? Certo. Certo. Então, vai ser motor. A gente vai fazer plásticos, né? Plásticos. Porque a estrada tem bastante plástico, é de praxe dela, né? Sim. De ter essas caixas de roda e tudo certinho. E vamos fazer também vidro, né? Vidro. Bom, galera. É o seguinte, olha aí. Quatro vitrificadores. É. Vamos lá, Jesus. Você que tem a experiência aí, que apresenta pro pessoal, pro pessoal entender. Esse aqui a gente vai deixar por último. Esse aqui é a cereja do bolo. Certo. Esse aqui é nacional, da Vonix. Tá. É V-Energy. É cerâmico e coating para motor. Certo. Então, a gente colocou como vitrificador, que é o que o pessoal conhece no mercado. Mas, na verdade, ele é um coating cerâmico. Certo. Então, esse aqui é pra motor, roda, caixa de roda, plástico. Tudo que é periférico do motor ali, dá pra você vitrificar com ele. Certo. Isso aqui é um hidrorrepelente de água pra vidro. Ele não chega a ser um vitrificador. Certo. É da Soft 99 ou Glaco Ultra. Ele dura até um ano nos vidros. Nos vidros. Então, ele vai ajudar a repelir a água. Repelir a água. Quando você tá lá na pista, o pessoal tá lá 60, 70 por hora, você vai ver que você vai diminuir até 80% o uso do limpador de para-brisa. Outra vantagem. Quanto menos você usa o limpador de para-brisa, menos você risca o para-brisa. Certo. Ah, mas eu tô na chuva, a chuva tá lavando. Tá, tudo bem, a chuva tá lavando, mas o spray de água que os caminhões jogam vem tudo no para-brisa. Entendi. Então, você vai riscar menos. Show. Aí, a gente tem a de plástico. Tá. Que é da Max Pro. Plástico Ocone. A plástica é externa e interna. Se a gente quiser aplicar painel ali nos plásticos internos, também pode aplicar. Certo. E esse aqui... Esse é a cereja do bolo. Que é a cereja do bolo. E se você já trabalhou algum carro com esse, é a primeira vez, Jesus? Isso aqui é a primeira vez. Isso aqui foi indicação de dois amigos meus, que são credenciados da marca. Esse aqui, ele é para uso profissional, mas eu posso comprar. Ele vai ter uma outra linha, mais profissional, que aquela lá você tem que ser credenciado. Eles exigem um monte de... De certificados. De certificados. Você tem que passar por um treinamento da fábrica. Ah, entendi. Você tem que ter treinamento deles para você fazer a aplicação. Sim. Você tem que ter um espaço físico. Eles têm todas as normas que eles exigem. Para você poder aplicar e também comercializar esse produto. Comercializar, ser credenciado da marca. Certo. Esse vitrificador da G-Tecnique, ele dura até cinco anos. Certo. E ele é usado bastante em carro de Fórmula 1. Verdade. É. Carro de Fórmula 1. Tem uma... Acho que eu não sei se é uma ou duas equipes da Fórmula 1. Eles usam por quê? Porque você diminui a incidência de... Vamos falar matematicamente e cientificamente. Você reduzindo o atrito do carro, você tem uma melhor performance dele. O vento, ele vai causar atrito, então ele vai segurar o carro. Numa corrida, o carro vai grudar muita sujeira. Sim. Então, ele repelindo sujeira, ele vai grudar menos sujeira, ele vai continuar melhorando a aerodinâmica. Até nisso eles pensam. Pensam. Então, quanto menos o carro estiver sujo, vamos pôr ali. Para a gente não faz diferença, mas numa Fórmula 1, dois, três milésimos de segundo é uma vitória. Exato. Então, se eles conseguirem tirar um milésimo de segundo cada dez voltas, 50, 60 voltas, ele tira seis milésimos de segundo. Sim. Para eles é um monte, né? É, principalmente em dia de chuva, né? Dia de chuva ali eles conseguem também. E a água vai parar menos na pintura do carro. Certo. Então, ela vai conseguir dar uma performance melhor. E como a gente quer uma proteção pessoal para o nosso dia a dia, né? Porque a gente vai pegar a sala de terra e por aí a gente vai fazer. Normalmente, toda vez que a gente faz um vídeo desse, né? Eu acho que no trator a gente até recebe mais crítica porque o pessoal fala assim, Ah, é trator, tem que trabalhar e tal, né? Carro já é um pouco mais diferente, né? Essas técnicas que a gente vai usar hoje aqui são feitas por causa de carro mesmo, né? Pessoal que é apaixonado por carro, que gosta. Aqui no YouTube mesmo tem um monte de canal de gente que tem carro, né? Sim. Então, o pessoal faz mesmo. Volto a falar. Para mim é o meu primeiro carro, assim, que eu comprei sozinho, sem estar junto com a minha família lá, né? E foi um valor agregado alto, para mim foi um valor agregado alto. E eu acho que compensa fazer. Compensa fazer porque é um carro zero, é um carro que eu vou usar para tudo, né? Não só para ir para o sítio, para o dia a dia, mas também vou precisar para viajar, para um lado para o outro, né? E como eu gravo vídeo para vocês, tem que ser um negócio que esteja bonitinho, né? Ah, mas João, você andava com o carro lá, do sítio lá, tudo ferrado. Andava mesmo, mas por quê? O carro já era antigo. Antigo eu falo assim, aquele carro era 2012. 2012. É, 2012, o Space Cross. Então, era o meu pai que usava, minha mãe que usava, eles nunca foram de cuidar. Então, ficava aquele negócio meio jogado, sabe? Cachorro de muita gente passa fome, né? É. Tem esse de taco. Agora que a gente está com o nosso, vamos tentar levar tudo alinhadinho. E é isso aí, vamos ver o que vai fazer hoje. Detalhe importante, o Jesus, a especialidade dele é fazer em carro. Sim. Você já fez um monte de carro já, né, Jesus? Já. Um monte de carro. Então, ó, estou deixando o contato dele aí, no primeiro comentário fixado. Se você aqui da região e quer fazer um carro, que agora vocês vão ver um carro. Ele fazer um carro, né, realmente. Se vocês querem fazer o carro, fazer um orçamento, você vai fazer um preço diferenciado para a turma que chega aí? O que você fala? Faz ou não? Faz um preço diferenciado. Ele faz um preço diferenciado para vocês aí, que é do canal, né? Se quiser. Sei lá, tem uma caminhonete, tem qualquer tipo de carro, né, Jesus? Você já fez o que aí, já? Carro, moto, caminhonete, trator. Trator, né? Tudo. Dá para fazer. A caminhonete do Pedro lá, você que puliu. Sim. E não faz só vitrificação, faz pulimento, tudo também, né? Você quer um serviço um pouco mais tranquilo, né? Eu não queria gastar uma grana em cima do vitrificador, mas eu queria pulir minha caminhonete, meu carro. Faz também, né? Faz o pulimento técnico, né? Muito melhor que, às vezes, um pulimento que você vai num cara de esquina aí, o cara pulir de qualquer jeito, deixa a marca de boina. A própria caminhonete tá com marca de boina da concessionária, né? Porque, não sei se na correria lá os caras, mas os caras querem a produção, né? Não querem detalhamento. Antes de começar, eu queria... Assim, o pessoal critica muito. Certo. Vamos pôr hoje, eu vou pôr uma base aí de valor de um serviço completo num carro desse. Tá. Vamos estipular um valor de R$2.600,00. Isso é um preço que você pagaria hoje pra ter o carro totalmente protegido. Certo. Só que a questão que a gente tá falando não é preço, é valor. É o valor. Esse é o primeiro carro que você comprou sozinho. Sim. É um sentimento diferente. Então, assim, o valor agregado que você tá pondo no carro... Sim. É totalmente diferente. Não é a questão de você desembolsar dinheiro. E não é só a questão material também. Material. Tem toda a questão sentimental. 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 Igual os tratores também é a mesma coisa, tá? Porque a gente trabalha com dois tipos de cliente. O cliente que ele quer o carro dele limpo e brilhando. Sim. E o cara que tem a história com o carro. Sim. Então, a gente cuida de carros e de história. Exatamente. Então, aqui, assim, com o João, desde o trator do T6, a gente não tá cuidando de maquinário. A gente não tá cuidando de carro. A gente tá cuidando de uma história. É a história. Exatamente. Logicamente, junto com isso, vem cuidado com a máquina, né? Mas, principalmente, com a história. O T6 é a história que ele tem dentro aqui do próprio canal. Que vocês já conhecem, né? O P90 é o primeiro trator que eu consegui comprar após a gente... Todo o trabalho que vocês acompanham. Tudo que eu faço no canal, tudo que eu faço no meu dia a dia na roça, vocês acompanham no canal. Então, aquilo lá é fruto do meu trabalho. O P90 é fruto do meu trabalho. É trabalho. E no nosso diário. Sim. Então, a gente tem um valor... Eu acabo tendo um valor sentimental muito bom. Por onde você vai começar hoje? A gente vai começar pelo motor. Tá. A gente vai começar de dentro pra fora. A gente vai fazer a vitrificação, a aplicação do motor. Aí, depois, a gente vai fazer a aplicação nos vidros. Certo. Pintura. Tá. E por últimos plásticos. Por últimos plásticos. Sim. O aerógrafo dá pra você fazer, além de motor, dá pra você fazer outra coisa também? Dá pra aplicar em roda, caixa de roda. Dá pra aplicar a grade frontal ali do plástico. Você faz a aplicação? Faz a aplicação com ele. Ele tem o mini-stick que vem ali pra poder fazer a aplicação. Sim. Mas no aerógrafo é muito mais rápido. E muito mais rápido e com certeza fica muito melhor. É. Ele vai entrar bem, dá uma proteção bem bacana. Show de bola. Então, bora lá? Partiu? Bora lá. Bora lá. Galera, o Jesus começou a dar um toque aqui. Aqui é interessante pra gente ver a diferença. Aqui, ó, já tá passado o vitrificador. E aqui não tá. Então, aqui é muito mais liso, você já vê a cor. E aqui não. Então, é pra proteção. Show de bola, hein? Show de bola. Show de bola. Agora, o motor já praticamente pronto. E depois só vai vir dar alguns retoques, né? Vamos precisar. E agora ele vai pras caixas de roda. Então, galera, do protetor de motor, tá? Agora o Jesus passou para a proteção de plástico, tá? Que é esse o Max Pro que a gente tá usando aí, beleza? Continua no aerógrafo. Agora com o protetor de plástico. Bora lá ver se você vê o que tá acontecendo. Agora ele vem todo nessa parte de plástico do carro e passa. Ele tá com o aerógrafo também, pra poder atingir o máximo possível, né? Sim. Ele vem com a esponjinha, mas com a esponjinha você não faz. É, ele vem com a esponjinha e o mini stick, mas com o aerógrafo é bem mais rápido e ele vai chegar bem mais fundo. Esse cantinho mesmo, e economiza mais produto também. A gente espera um pouquinho, remove o excesso dele. O litrinho, João, é 20 ml. Eu coloquei 5. Nossa senhora. 5 ml eu fiz um monte de coisa. Fez a... Nessa parte maior dá pra fazer aplicação com a esponjinha, né? Que é o que eu vou fazer agora. Sim. Eu já faço todos os outros lados. Mas as gradezinhas é igual a fazer na aerógrafo. Tem os outros dois laterais ali, o paralama aqui também tem a gradinha. Coloco mais um ml e faço. E o restante eu faço tudo mais agrado e outra é bem mais rápido, economiza tempo. Sim. Lá aqui, ó, consigo pegar bem lá no fundo, jogar lá no fundo, ó. Aí, galera. Agora ele... O Jesus acabou de fazer, né? Motor, caixa de roda. Agora ele tá fazendo os plásticos mesmo. E não vai dar diferença, João, porque ele é novo, né? Sim, sim. Então, como ele... Ele vai só dar a proteção. Ele vai dar só a proteção. Aí, não vai chegar na cerveja do bolo, que é... Você sabia que esse vermelho é o vermelho Monte Carlo, que fala, né? É o mesmo da Ferrari. Mesmo da Ferrari. É. Ainda vai passar o G-Tecnique, que é passado na Fórmula 1, cor da Ferrari. Olha. Vai brincando com os meninos. Olha aí, pessoal, ó. Parte de plástico, não de pintura. De plástico. Foi tudo feito. Caixa de roda feita. E motorização feita. A gente tava usando máscara aqui por causa do... Pra não respirar o ar que sairia do... Como chama? Solvente. Do solvente do produto, certo? E é isso aí. Agora, o Jesus já passou tudo aqui. Já passou tudo nos plásticos. Já passou embaixo. Agora você vai fazer o que, Jesus? Eu vou fazer a correção do capu, que tá com as marcas dele no boi. Tá. E é o único lugar que tem. Certo. Aí eu já vou fazer a vitrificação da pintura e depois o vidro. Ou o vidro. Certo. Então agora que a gente vai ver o negócio... Pegar. Pegar. E depois eu vou colocar o produtório de carpe. Galera. Eu comprei o protetor de carpe porque eu achei que não vinha. Certo? Lá na condição de ar ninguém me ofereceu. Eu falei assim. Ah, com certeza não vem. Como fui lá, comprei. O que aconteceu, Jesus? Eu dei tempo aplicar o vitrificador embaixo ali e o protetor de carpe. É. O protetor de carpe no lugar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas deixa o Jesus fazer os procedimentos. Já eu mostro pra vocês. Aí, galera. O Jesus já começou no pulimento. Esse pulimento é um pulimento só pra... É, só pra tirar aquelas marcas que a gente tinha visto. Entendi. Na verdade, isso aqui é um lustre. É o mesmo processo agressivo. Composta de lustre e a boina de lustre. Tem luz. Então não tá aí tirando os pincos. É bem suave. Bem suave. No pulimento é ultimitável. Então quando eu fizer o pulimento tá funcionado, e aparecer essa mata no tapio, o resto do carro não tem proteção no tapio. Entendi. Depois do pulimento, agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Agora abri, ó. A criança lacrada. Não tem perdido essa falsificação. Manual. Seu aplicador. Adesivo. O que é esse adesivo? É o adesivo da G-Technik. Ah, tá. É. E a... E aí, turma. Jesus já tá na aplicação do G-Technik. Esse é o... A menina dos olhos. Cereja do bolo. Cereja do bolo. E é. Fufa que é forte o negócio. Não sei se vocês vão conseguir notar a diferença. Se a câmera vai pegar. Deixar daqui pra lá dá pra ver, João. Não tá aplicado nem não tá. É, ó. Pra ver certinho. Aqui é aplicado que não tá, mas aí vai tirar ainda o excesso, né? Ele tem um aplicador diferente, né? Ele não vem com espuminha, né? Não. Ele parece um algodão. Porque as espuminhas dão uns B.O., né, cara? Dá. O solvente acaba soltando a cola dele. O que é que pegou de grudar na pintura? Olha, turma, como que puxa o brigo. Não sei se vocês conseguem ver no... Na câmera... Na câmera. Mas nos olhos aqui... Meu Deus do céu. É fora de certo. Dá uma diferença absurda, né? É fora de certo. Você olha aqui e vê uma cor de vermelho. Você olha lá e vê outra. Outro lustro. Coisa de louco. Galera do céu. Dá uma olhada isso aqui. É um top, né? Absurdo o brilho que tá dando, né? Olha isso aí. Olha o reflet... Como que eu tô refletindo aqui, ó. Meu Deus. Coisa linda, hein? Realmente um brilho de carro de Fórmula 1. É, é isso aí. Aí, galera. Passou um tempinho. Olha aí. Chovendo. Acabou agora, né, Jesus? Nós pôr na chuva, né? Pôr na chuva, sabe? Não pode, né? Não. Agora pôr de 12 horas. Tá pegando um pouquinho de água aqui, pessoal. Mas uma gotinha ou outra não tem problema, né, Jesus? Já seca, né? E olha aí. Agora o Jesus começou a fazer a parte final. Hoje a gente ia querer mostrar pro pessoal lá fora, mas não vai dar pra mostrar não. Não. Agora ferrou. Deixa que chova, né, Jesus? Deixa que chova. Hoje a gente começou a aplicar o protetor de vidro. Que é o 99. Soft 99 ou Black 1. Soft 99. Soft 99 ultra. É, o Black ultra. Black ultra. Black ultra. Black. É. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha aí, ó. Tá vendo que tá tudo marcado de branco aí, ó. Foi passado o produto. Agora é só retirar. E é difícil de retirar? Não. É levinho. Você faz só quando ele sai. Turminha, é o seguinte, ó. Carro pronto. Certo? É, a gente queria muito poder mostrar pra vocês no dia. Com a luz do sol. Só que eu quero reafirmar aqui. O contatinho do Jesus tá aí. No primeiro comentário fixado, tá? No vídeo. Jesus faz detalhamento. Ele fez tudo aqui hoje, né? Foi só pintura. Foi vidro. Foi motor. Foi roda. Caixa de roda. Caixa de roda. Foi os plásticos. Foi tudo, né, Jesus? Tudo, tudo, tudo. Entrada das portas. Entrada das portas fizemos também. O negócio foi filé. Serviço de primeira, tá? Vocês querem fazer um trem desse no carro de vocês? Carro zero. Carro usado. Carro de estimação. Aquele negócio que a gente falou no começo do vídeo, né? História, né? Sim, história. História. Você quer conservar? Chama ele que ele tem um preço diferenciado, né? Porque pra nós aqui no canal ele vai fazer um preço diferenciado, não vai, Jesus? Sim. E o bicho, ele é detalhista. Ele faz um serviço top de linha, tá? Agradecer ao Jesus, como sempre. Não é sempre dando trabalho pra você, Jesus. Obrigado. Nada. E amanhã, né, volta aqui. Logo, logo ele vai estar lá no T6 de novo lá. Garrando lá pra nós fazer a manutenção do T6. O T6 depois que eu plantei no mileto, deu um, né? Sim. Vai ter que fazer a manutenção top dele. Mas é isso aí. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. T6 depois que eu vou fazer a manutenção do T6. Tchau.